Olá, agora que já exploramos todas as possibilidades na criação de um material na aba Atividades, vamos adentrar neste momento na opção Atividade, também na aba Atividades. Ela é a primeira opção quando clicamos no botão Criar, à esquerda do cabeçalho desta aba. Ao clicarmos, somos redirecionados para uma janela parecida com a de criação de material, com algumas diferenças, principalmente na seção à direita da página. Na seção central, ainda temos a janela de título, que é obrigatória. Seguindo o nosso tema, criarei uma atividade na semana 2 de fotografia, então vou criar uma atividade de fichamento para os alunos, de algum capítulo qualquer do livro que já foi compartilhado com os alunos anteriormente. Abaixo, no lugar de termos uma descrição, como nos materiais, temos Instruções, já que estamos falando de uma atividade. Ainda mais abaixo, os botões Adicionar e Criar também permanecem, com uma pequena diferença em sua configuração que falarei daqui a pouco. Partindo para a seção mais à direita da página, as opções de definição para qual turma e para quais alunos será enviada a atividade permanecem a mesma que na criação de um material. Abaixo delas, temos um campo novo de pontos. Você pode ajustar qual é a nota máxima que será atribuída a essa atividade, mas também pode definir como uma atividade sem nota, clicando na setinha à direita. Para essa atividade, quero que ela valha 50 pontos, por exemplo. Outro campo novo é o de data de entrega. Você pode escolher definir uma data de entrega ou deixar sem também. Colocarei uma data de entrega daqui a uma semana de quando estou realizando a gravação desta aula. Há o campo tópico, que também existe na criação de materiais, e funciona da mesma forma, definindo de qual tópico essa atividade fará parte. No nosso caso, será a semana 2. Abaixo do campo de tópicos, há um outro campo novo de rubricas. Se clicarmos na opção mais rubrica, ele nos dará três opções. Criar rubrica, reutilizar rubrica e importar do planilhas Google. Se clicarmos na primeira opção de criar uma nova rubrica, uma nova janela é aberta e aqui podemos definir critérios de avaliação dos trabalhos que serão enviados pelos alunos. Para esse vídeo não ficar muito longo, dedicamos um vídeo exclusivamente para tratarmos sobre como utilizar melhor as rubricas. Então, para este exemplo, deixarei sem. Voltando para os botões adicionar e criar, abaixo das instruções, o botão adicionar continua exatamente o mesmo. Podemos anexar arquivos do Google Drive, do nosso computador, links e vídeos do YouTube. Entretanto, quando acessamos a opção criar logo ao lado e clicamos em um documento, por exemplo, um documento novo será aberto, como nos materiais, mas se voltarmos para a nossa janela de criação, um novo campo de configurações deste documento aparece logo ao lado do nome dele. Aqui podemos configurar de forma mais fácil se os alunos podem visualizar o documento, se podem editar ou se cada aluno receberá uma cópia do documento para poderem editar, que é uma opção muito interessante e que não tínhamos na criação de materiais. Utilizando aquele mesmo modelo de fichamento que coloquei no vídeo sobre criação de materiais, colocarei ele aqui também e configurarei para cada aluno receber uma cópia e eles poderão editar direto no documento que receberem, sem precisar utilizar a opção de fazer uma cópia como era em material. Essa configuração é válida para todos os documentos nesta opção, exceto o do formulário do Google, que permanece igual na criação de materiais, visto que o formulário já coleta informações individuais de cada um automaticamente e não é necessário criar um para cada aluno. Posso agora inserir uma instrução do tipo Olá pessoal, usem o modelo anexo para fazerem os fichamentos de semana que vem. Abraços! Agora podemos clicar em criar atividade no canto superior direito desta janela ou podemos clicar na setinha à direita e programar a postagem, salvar como rascunho ou descartar o rascunho da mesma forma que podemos fazer na opção de criação de materiais. No meu caso, vou criar a atividade para mostrar para vocês como ela fica na nossa aba atividades. Vocês podem perceber que nossa atividade já está adicionada no nosso tópico da semana 2 e o ícone à esquerda de atividades muda quando comparamos com o ícone do material. Se clicarmos nos três pontinhos ao lado da atividade, podemos editar, excluir, copiar o link da atividade ou movê-la para cima ou para baixo. Lembrando que também é possível fazer isso apenas arrastando a atividade também. Se clicarmos no nome da atividade, é possível checar detalhes como a data de entrega, quantos trabalhos já foram entregues e quantos foram atribuídos. Ou seja, são os que a gente colocou como um documento para cada aluno. Também há a opção de ver a atividade logo abaixo, que assim como nos materiais, nos leva para uma janela apenas da atividade. onde temos duas abas diferentes no centro superior da tela. Na primeira, de instruções, podemos checar os detalhes da atividade, as interações e comentários da turma. Na segunda, intitulada trabalhos dos alunos, podemos checar as entregas e corrigir os trabalhos já entregues. Sobre essa aba, também entraremos em mais detalhes em outro vídeo, mas é importante mostrarmos este caminho. Bom pessoal, recomendo que configurem suas atividades enquanto vamos caminhando juntos para conseguirmos sanar todas as dúvidas enquanto elas forem aparecendo. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.